Ó, adivinha com quem que a gente tá aqui hoje? Hoje temos uma visita especial aqui nesse canal Esse canal que é muito especial Temos que trazer visitantes especiais Aqui com o Roger Pires, apresentador de TV Vocês já devem ter visto ele aí no canal rural, no canal do Boi Todo dia você tá lá, né? Todo dia Tem 15 anos que todo dia tem um programado em Pecuarista Mas bacana, às vezes eu assisto lá e vejo, é bacana E eu sou seguidor do seu canal, né? Meus mínimos detalhes Olha, nós vamos ver uma raridade Algo que é um fenômeno Nós vamos numa fazenda agora Chama Fazenda São Roque Pertinho da cidade de Teresópolis Aqui em Anápolis, pertinho de Anápolis Aqui em Goiás Nessa fazenda, uma vaca pariu três bezerros Isso é um negócio muito raro, muito difícil de acontecer São trigêmeos Que isso, cara? Trigêmeos, então Eu tive essa ideia, né? De mandar um e-mail pra você Pra gente trazer um conteúdo Então é uma pauta simples, mas é interessante Obrigado, esse tipo de coisa é bom, assim Você tá acostumado lá com boi todos os dias É Mas tem gente que não conhece Então vamos lá O pessoal lá vai deixar a gente lá Conhecer, já tá tudo certo? Sem dúvida O povo muito amigo da gente E aí ele me passou a informação Falei, peraí, vou passar essa pauta pro Júlio Obrigado, cara Para o canal nos mínimos detalhes Obrigado Pede pro pessoal se inscrever Porque eu tô pedindo e não tá adiantando De repente você quer Eu fiquei sabendo Que é estatístico isso Muita gente assiste os vídeos E não se inscreve Pois é Não dá um joinha É bom dar um joinha Que você torna o canal relevante No YouTube Aí o YouTube passa a monetizar Inclusive o canal, né? E não é só por isso É porque tem mais relevância Tem muita coisa boa no canal Então se inscreva Clica no sininho também Pra você receber notificação Toda vez que tiver vídeo novo Eu juro que vai É com um pouquinho de medo Parece que eu tô com medo O Júlio é meio doido Beleza Vamos dirigir então Vamos chegar Eu tô doido pra ver essa vaca Vamos lá então É 60 quilômetros daqui, né? 60 quilômetros Na estrada boa De jeito assim Beleza Então vamos lá Você disse que sabia onde era? GPS não tava funcionando Puta que palhaça O gasoneiro tá acabando Tá mesmo A senhora sabe onde fica A fazenda São Roque? Pra lá? Obrigado, viu? Oi, Titio Você viu a vaca com três de vence? É aqui, é? Ó Vem Mostra lá onde é Pra gente Vem cá Ih, caçom bonito Vem cá Vem cá Vem cá Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. A dos três bezerros, geralmente, normal é dois bezerros. Acontece muito? Dois é normal, a inseminação, vem três dessa vez. Olha aí, tá vendo? É a primeira vez que acontece aqui na fazenda de três. Aqui é. Já pariu uma vez, mas não vindo, não sou bezerro. Os três estão saudáveis. Saudáveis. Já colocou nome neles? Ainda não. O Guinz é... Igual do... Aí, eles não estão ficando juntos, né? Olha só que bonitinho, rapaz. Por que elas não ficam juntas? Os três bezerrinhos ficam junto com a... Porque não dá quanto alimentar os três. Mas aí você reveza, você traz um... Aí eu ponho outra vaca. Aí vai pra outra vaca. Ah, tem uma mãe de leite? É, tem duas. Essa é duas. É bacana, rapaz. A uma fica com ela e aí os outros dois ficam com a vaca. Opa, interessante. É raro isso, hein? Três, três... Não. 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 A sua experiência nunca... Olha, é bacana. Bacana. O Roger, obrigado pela dica aí, Roger. É. O Roger falou, tem trigêmeos ali. Eu falei, gente, tem que ir lá gravar. É, uma curiosidade. Tem gente também no canal que às vezes nunca nem viu vaca. Exatamente. Tá chegando ali uma vaca. Sabe a picanha, gente, que vocês comem lá no sanduíche? É mais ou menos isso aí. Qual que é o cuidado com um bicho desse, Marcio? E depois que nasce, você tem que curar o umbigo e... Arrumar a mãe pra leite. Arrumar a mãe pra leite. Agora isso eu vou arrumir. Aí deu certo. Deu certo. Tá arrumando bom. Olha lá, rapaz. É, eles não tão ficando juntos ao outro copo. É, eles correm. Porque você parou, né? Ela tá curiosa aí. Agora você andou bem ter uma área lá, ó. Viu, hein? E ele tá saudável. Ele tá bonitinho, rapaz. Olha aí. Olha aí, ó. Que às vezes a gente... É bom mostrar assim, que às vezes tem gente que nunca viu um bezerro assim. Olha aí, ó. Já vê três de uma vez. Tá vendo? Roberto, obrigado, viu? E parabéns, né? Pelos três bezerrinhos. Obrigado. Se alguém que estiver vendo o vídeo quiser comprar, vende ou é seu xobol? Não, deixa eu criar aí umas três batadeiras. É, uma curiosidade pra quem não sabe, essa fazenda... Eu não sei quantas tem no Brasil, mas essa é uma das poucíssimas que tem gado. Pioi. Nelore Pioi. Aqui tem. O que que é, pra quem não sabe, Pioi? Seguro de origem importado. São animais que vieram da Índia, isso na década de 60 ainda, né? Os animais estão aqui hoje, ilhados, esse sangue não sai daqui pro lugar. Quem quiser conhecer gado, Pioi, quem quiser comprar animais de tourinhos... Fazenda São Roque, é um paraíso maravilhoso. O Roberto sempre nos recebe aqui muito bem, é por isso que a gente vem e fica sempre... A gente se sente em casa. Obrigado pela indicação, Roberto. Parabéns pelas suas bezerras. Obrigado. Vamos gravar mais um pouquinho elas aí. Obrigado. 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 Obrigado.